E eu acompanhei um exame completo em Ananideua, e a Luna foi saindo, fez a parada obrigatória, fez uma cuvinha, né? Essa cuvinha parece não ser tão fácil, e agora foi, né? E passou a lombada, será que ela deu certo? Setinha pra direita, mas na frente aquela parada obrigatória, tem uma cuvinha, né? Pra direita, e parou, mas tem que parar logo lá na frente. Meu Deus, apareceu até uma mulher, mas nem tudo foi assim tão fácil. E vamos acompanhar como foi tudo desde o início. Salve, salve galera do meu canal, Daniel Fernandes na área com vocês. Pra mostrar mais uma prova aqui em Ananideua, percurso atualizado, a pedido de muitos alunos. Professor Daniel, mostra o percurso de Ananideua atualizado, então nós estamos aqui, né? Acabamos de fazer uma aula de revisão aqui com os alunos, e agora, né? Enquanto eu aguardo a próxima aluna, aproveito pra vir aqui, mostrando pra vocês a baliza e o percurso que tá sendo feito aqui em Ananideua, tá? Você que tá chegando aí, já chega deixando o like, porque depois você pode esquecer. Então já chega deixando o like aí, já chega se inscrevendo nesse canal, compartilhando aqui o link do nosso canal com outra pessoa que você... Um colega seu, outra pessoa que você sabe aí que tá no processo de habilitação, que vai ajudar bastante esse vídeo aqui, essa pessoa a passar de primeira, tá? No exame prático. Então a candidata, nesse momento, ela já entrou lá no carro, gente, aquele carro branco que tá ali, ó. Então, vocês estão observando, e aí ela já tá fazendo o passo a passo, já deve ter feito, né? E aí tem que esperar a determinação do fiscal, do examinador, pra poder dar início aí na sua prova, no seu exame prático. Tenta mostrar aqui um pouquinho de longe, né? Até pra não constrangir a candidata que tá fazendo, né? Então vamos lá. Ela já vem, já vem parando o carro, vai ter que parar o pneu na direção da base lá, fazer o procedimento pra entrar na vaga. Lembrando que a primeira etapa do exame é a baliza, você tem que ser apto na baliza, tem que ser aprovado na baliza, pra depois ir pro percurso. Aquele momento, né? Que o filho chora e a mãe não vê, né? Porque é um momento que realmente só depende de você, né? É você, o seu preparo, né? O seu treinamento, a sua noção aí, né? Do que você aprendeu, o seu conhecimento das regras, né? E colocar em prática e torcer pra dar tudo certo. Ela tá passando muito, raspando ali o cano. Eu acho que ela pegou um ângulo diferente. Não sei se essa baliza dela vai dar muito certo, não. Porque tá meio estranho, ela tá muito colada, né? Se ela desfazer o giro do volante, gente, ela pode bater o bico do carro. Então, cuidado. Ela tá tentando sair de novo, porque eu acho que a entrada foi errada. Ela tá tentando. Ela pode fazer isso, Daniel? Nesse caso, ela poderia, porque ela entrou muito errado. Ela entrou muito fora da direção. Agora que ela tá tentando colocar novamente no ponto pra poder conseguir estacionar. Eu acredito que vai dar certo, porque ela tava muito próxima do cano. Porque ela tem que passar um pouco afastada do cano. Se ela estiver bem próxima, ela já não consegue fazer essa entrada. Corre o risco dela bater. Olha, ela tá cometendo um erro, gente. Porque ela tá movimentando o carro, andando e fazendo o giro em movimento. Então, ela tá se atrapalhando um pouco. É importante você treinar a baliza? É muito importante você treinar a baliza. Porque se você não treinar a baliza, você pode errar. Olha, eu acho que ela entrou muito. Eu acho que ela vai queimar a faixa. Não sei, mas ela parou, né? Conseguiu parar um pouquinho antes. Então, é isso, gente. É isso. É treino, foco. Ela vai pra frente com tudo. Meu Deus, o coração bate forte nesse momento. Eu acho que agora ela... Não sei se ela tocou no cano, mas o examinador fez menção de abrir a porta pra olhar, né? Ficou bem rente mesmo, bem próximo do meio fio, bem próximo da faixa lá. Ela teve um pouco de dificuldade. Olha, pra estacionar. Mas ela conseguiu, graças a Deus. Já deu a setinha lá. Observa que a setinha tá piscando. Você não pode esquecer da seta. É importantíssimo você dar a seta, tá? Porque se você não sinalizar, você perde três pontos na sua avaliação. Você que tá assistindo esse vídeo até o final, comenta aí. Daniel, tô tenso aqui contigo assistindo o vídeo. Mas na torcida aqui pela candidata, deixa o like, galera. Dá o like aí pra ajudar a fortalecer. Dá essa moral aqui pro seu amigo, o setor Daniel Fernandes. A gente pede bastante like. A gente é ciclista pelo meio, pela frente, tá? A gente tem aí esses também, esses conta-tempos aí, né? Na filmagem. Olha, ela vai sair da vaga. Ela tá vindo. Ela não pode tocar no cano. É pra esquerda. Ela tá piscando pra direita. A seta tá errada, gente. Nessa saída da vaga, a seta não é pra direita. A seta é pra esquerda. Olha como ela vai passar raspando lá o cano. Meu Deus, rapaz. Essa mulher gosta de emoção. Ela entrou raspando o cano e saiu também raspando o cano. Ah, de emoção. Aqui na frente, ó. Paradinha tudo certinho. Parou, olhou. Tá? Tem que tá com a seta piscando. Quase que ela ultrapassa um pouquinho da grade laranjada, né? Lembrando que não pode parar aqui perto dessa calçada. E vamos lá. Vamos seguindo aqui mostrando a prova prática. Nesse momento ela sai de primeira aqui, ó. Ela passa nessa primeira lombada só de primeira. Tem que passar aí a segunda, tá? Essa próxima lombada aqui, por exemplo, você já tem que dar um toquinho no freio, né? E tentar passar de segunda marcha mesmo aqui, tá? Passando da lombada, você já tem que dar a seta pra direita. Até agora ela não fez a sinalização, tá? Isso, ela pode... Ah, ela deu a seta agora, ó. Tá? É importante você fazer a sinalização com bastante antecedência. Porque se você deixar pra sinalizar aí em cima, você pode perder três pontos negativos aí no seu exame. Então sempre é importante dar a seta antes, com antecedência. Essa parada dela aqui, Daniel, foi correta? Não, ela parou um pouquinho antes do pare. O pare dela, gente, é aqui na frente. Só que ela fez errado. Olha, observa que a pedestre, né? O pedestre aqui teve que passar por trás do carro aqui, ó. Porque ela parou muito lá em cima. Vocês não podem parar ali, gente, na direção da calçada. O percurso é bem rápido. Agora ela jogou um pouco o carro pro acostamento. Outro erro que ela tá cometendo, olha lá, ó. Observa que ela tá indo pelo acostamento. A rua é aqui, ó. Olha a direção que eu tô indo. E olha a direção que ela tá indo, ó. Então esses erros aqui, gente, tudo isso é preciso ser treinado. Treinado, você precisa saber dessas orientações exatamente pra que você consiga aí fazer uma boa prova. Seta de novo, ela tá falhando na seta. Tem que dar a seta antes, ó. Ela já dá a seta aqui muito em cima da parada, tá? Tudo isso na hora pode não ser considerado pelo fiscal. Se você sinalizar muito em cima do pare, tá? Da virada, eles podem não aceitar essa sinalização. Porque isso realmente tem examinador que leva muito ao pé da letra, tá? E pode colocar como erros, tá? Que cada sinalização que eu não faço com antecedência, eu perco três pontos. Aí agora ela já tá vindo pra parte final do exame. Ela coloca a seta pra direita. E ela já vai tá entrando aqui, tá? Com a setinha piscando pra direita. Só de primeira marcha mesmo. E nesse caso, gente, ela vai levar o carro lá na frente, ó. Se vocês observarem, ó. Ele vai pedir pra ela levar o carro lá na frente. Lá na baliza que ela tava treinando. Aí pra finalizar, ela tem que colocar a setinha novamente pra direita. Pra ela poder fazer a finalização do exame dela. Bora ver se ela vai dar a setinha. Parou logo nessa primeira baliza aqui, ó. Ela esqueceu de dar a seta novamente pra parar o carro. Então, teve bastante, bastante esses detalhes aí que eu observei. Erros na sinalização, tá? Sobre a questão dela jogar a seta muito em cima. E agora, nesse caso aqui, no final do exame, ela não deu a seta com antecedência. Pode ver lá que não tá piscando, ó. Ó. Então, pra mim, ela teve esses errinhos aí que eu observei no vídeo. Mostrei pra vocês. Como uma forma de reflexão. Pra que esses errinhos vocês não cometam na hora da prova de vocês, tá bom? E é isso, galera. Estamos em todas as áreas de exame. Da região metropolitana. Da Transcede. Portal da Amazônia. Marituba. Também aqui em Ananideua. E se você vai fazer o seu exame, coloca aqui qual a área de exame que você vai fazer a sua prova. E é isso aí. Seu amigo, o Instituto Daniel Fernandes. O Instituto Paciente. Valeu e até a próxima. Fui! Fui!